Vamos ver então o trailer de Minecraft, um filme Minecraft, que vai vir aí o live action. Eu não faço ideia do que esperar, eu só sei que teve gente grande participando, né? Ah! Momoa tá no filme também? Tá, eles vão estar em live action, enquanto todo o restante permanece quadradinho. Deixa eu ver o trailer, é sem falta. E por que que o Momoa tá com o cabelo... A lua bonita. Qualquer coisa que você pode sonhar sobre aqui, você pode fazer. Quem é você? É Steve? Eu sou Steve. Calma. Ok. Calma, é o Isekai? É o Isekai? Porque assim, me deu a impressão de que, por essas frases aqui, de que o Steve tá aqui de dentro e eles tão vindo de fora e descobrindo os recursos e as coisas que rolam aqui dentro, né? O que você puder sonhar, você pode fazer aqui e aí eles vieram por esse portal também, né? É, vieram pelo portal. Pô, mas bonito, né? Bonito, bonito, bonito. Não dá pra negar que é bonito. Não dá pra negar que visualmente... Cara, qual é do Momoa cabeludo com a jaqueta rosa e a estampa de quê? Cara, isso aqui eu tô desentendendo, galera. Vocês acharam feio o cenário? Ô, louco, achei bonito, achei bonito o cenário. Tipo, pô, as composições. Ó aqui, tá até escrito na plaquinha ali, ó. A gente pode ver todos os itens nas negócias. Pra mim, inclusive, o filme nem é de ver se é live action. Pra mim, é de ver se é todo mundo quadrado desse jeito e sobrevivência do Steve. Tá muito tela verde? Ah, não, eu tô falando das imagens sem gente. Aqui, ó. Tuf. Tuf. Aqui, ignora o povo aqui. Recorta daqui pra cima. Mas assim, é foda porque a gente, agora a gente já tá mais velho. A gente vai julgar esse filme como uma pessoa que cresceu vendo Minecraft e não como uma criança que joga Minecraft e tá vendo. Obviamente, vai ser um filme com um clima totalmente infantil, focado em ter essa parada da descoberta desse mundo, umas coisinhas totalmente leves, umas piadas muito bobas. E a gente vai achar uma merda. Talvez não seja uma merda. Mas a gente vai achar uma merda. Eu acho que é inegável. Eu acho que é quase impossível de escapar da gente achar uma merda. Mas não necessariamente é. Né? Considerando o foco de público e por aí vai. Ok. Esse cara é... Só que assim, acho que é bom e interessante a gente pensar nesse filme. Imagine que ele tá saindo na época que a gente é jovem. Que a gente tá assistindo... É... Leon. Que a gente tá assistindo Venom. Imagina esse filme saindo naquela época. Aí eu já gosto mais. Aí eu já acho mais interessante. Imaginar o Guto, que acabou de ver o Minecraft, tá explorando aquele mundo ali, fazendo os negócios. Vendo, pulo, pá, tô 3Dzão. Aí parece melhorzinho. Monarque? Calma. Calma. Calma com tudo. Calma com tudo. Calma com tudo. Calma, calma, calma. Pior que eu via pra caralho. Via pra caralho não. O que eu mais via era o Venom. O Venom era melhor. Rinha de youtubers de Minecraft. Primeiro. O Venom. O Etstue. Segundo. Já vinha o Leon? Feromonas? O Monarque não era o que eu mais via, não. Eu via pouco. Porque eu gostava mais da série da outra galera. Educoff? O Edu é de outra geração, um pouco mais pra frente, né? Tinha o Authentic. VN13. É que teve uma galera que começou um pouco depois e permanece até hoje, né? Tem gente que permaneceu pra caralho. Mas o Venom eu assistia pra caralho. O Venom era o que eu mais via. O Venom é o que eu mais via. As séries deles gigantes. Seu maldito. E andando pra lá e pra cá. E o mundo vai. E o mundo vem. Os mods que ele botava. Eu via demais. O ranking do Pedrigor é o Venom, Leon, Vilhena, Tazercraft. Nossa. Caralho. Fica com a curiosidade. Curiosidade pra vocês. Antes de eu buscar meu negócio. Curiosidade. Som de curiosidade. O Fênix foi a primeira pessoa no Brasil a postar um vídeo de Minecraft. Eu sei. Pode parecer que talvez não. Mas essa é real. Né? Essa é a matéria com ele esses tempos. Eu tava conversando com ele. E é doido. É um feito muito, muito doido. É um feito muito específico. O Fênix era a primeira pessoa a postar um vídeo de Minecraft no país. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Foi a primeira do mundo? Não, do mundo eu acho que não. Acho que é do Brasil. É do mundo? Não, se for eu vou até na casa dele aqui agora. Vou levar esse salgado aqui pra ele de presente. Porra, então eu conheço um cara muito mais foda do que eu achava. Porque do Brasil já era foda. É do mundo? Caralho. E você acabou de assistir um dos cortes do nosso conteúdo que é feito ao vivo na Twitch. Então se você quiser acompanhar tudo isso rolando em tempo real, chega lá com a gente. E se você quiser acesso aos conteúdos que vem pra esse canal aqui, cortados. Só que de maneira integral, sem corte nenhum, completinho, lindo, maravilhoso. Venha pra Twitch e seja nosso sub. E entre no Discord pra ter acesso a todo esse conteúdo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Leituras de mangá, reacts de anime, reacts de filme. Toda uma gama de conteúdos diferenciada. Então, vem com nós.